Música Olha quem é rosa Sabia que eu já... Essa aqui era uma... Uma loja de tênis onde minha mãe me trazia pra comprar tênis Sério? Sério E tipo... Não tem rosa aqui? É, e eu não tinha muita possibilidade de escolher Tênis que eu gostava Sempre era o mais baratinho E hoje a gente vai escolher o que eu gosto Vamos comprar uma chuteirinha Vamos escolher algo que eu me sinta bem Hoje você pode Graças a Deus É de quebrada que eu digo que é pra gente casa Caramba A gente vinha aqui com minha mãe não tinha carro A gente vinha a pé e a gente comprava pra escola Durava um ano meus tênis Eu tinha uma loja pra gente casa Você vai comprar uma chuteirinha ali A rosa da Puma é a pura, hein Gostei, hein Puma Vamos ver Ficou boa? Ficou boa Gostou? Gostei Eu não sabia que era uma de cada cor Você viu que legal essa? Direita Nossa, tá muito bonão Vamos comprar até uma caneleira, fi Que os caras querem derrubar o toguro, fi Vamos botar até uma caneleira aqui Para os caras querem derrubar o toguro, fi Olha isso, galera Trouxe um tênis aí, ó Pra jogar bola Tênis novo Tem que tirar, pai Tirar Não é máfia, não Não Vai tirar? Tirar Só se foda Os caras estão engenheiros Vamos tirar e prepara, hein Os caras não já falaram que a panela já tá montada Fala, Chubão, não, galera Depois do treino, ó Joguei bola Eu só vim aqui porque o Chubão falou que queria atirar comigo Não é isso? É, hoje, Thiago, vamos fazer o quê? Vamos atirar de quê? Qual o calibre? Vamos atirar na sua, pode? Pode, pode Vamos tentar Quero de quê, Chubão? Quero de golpe Hoje você trouxe um amigo aí, Chubão? Ô, senhor, delegado Palumbo aqui Eu não vou falar com ele porque ele não foi na mansão Maromba treinar com a gente Sabe por quê? Aquela série de peito, meu Deus Acho que a moeda dele não deixou, pai, deu ruim É, eu agradeço a minha mulher, hein Ela é brava Deus conosco, não é, Chubão? Pode, Chubão, você também falou comigo, hein Porque a gente marcou várias vezes de lá e ele não foi Correria E quando foi, o Thiago tava nos compromissos Qual foi a última vez que o delegado Palumbo treinou na vida? É verdade Foi antes da pandemia Caraca E você entrou na academia por qual motivo? Só pra treinar ou pra... Quando eu entrei, eu pesava 63 quilos Era muito magrinho Aí, queria impressionar as gatas Queria impressionar as gatas Entrei lá, não crescia de jeito nenhum O que é capitulando? Você entrou na polícia com quantos anos? 20 anos de polícia Você tem 20 anos de polícia já? 20 anos, entrei novo, entrei com 26 anos Moleque Você tem condição de polícia? Eu tô com 17 Sabe por que eu entrei na polícia? Um dos motivos? Um dos motivos pra entrar na polícia? Entrei porque com 14 anos eu trabalhava com um office boy Meus pais... Eu queria comprar um skate Minha família não tinha condição na época E aí eu trabalhei pra comprar um skate Fui roubado Aí bateu o desespero Aí bateu aquela... Trabalhei pra caramba Pra ter o que eu queria Ser roubado, né? A minha raiva É por isso que eu sempre falo, né? De jeito para vítimas e pessoas de bem Sempre Você entrou na polícia por quê, Chum? Ah, eu entrei... Eu queria... Já com 16 anos de idade Eu vi os caras passarem do garra do boy na época Eu era office boy no edifício Itália Aí um dia eu perguntei pra um cara Meu, como faz pra entrar? Ele falou, ó Tem que estudar e tal Tem habilitação Aí ali com 17 anos Eu comecei a estudar, estudar Eu não abria concurso Aí abriu um concurso Eu não passei em 2000 Aí quando abriu em 2002 Eu já tinha passado Aí você ficou estudando esses dois anos? Fiquei 4 anos estudando sem parar, cara Você foi office boy também, Chubão? Foi, foi office boy no edifício Itália Caramba, temos alguma coisa em comum Do edifício Itália? É Eu fui na AgroSegs Nem sei se existe essa empresa De adubos É, e aí isso daí eu falei Pô, vou fazer uma coisa que eu Que eu posso, assim Raipar, meu, né Porque eu gostava e tal Pô, a polícia, legal E também contribuir com a sociedade, cara Tipo Pô, é legal você ver a pessoa Meu, te agradecer Quando ela foi roubada Um sequestro e tal Igual quando eu entrei num cativeiro Uma vez tinha um casal lá Um pai, não Um pai e um filho E a gente tirou Eles estavam amarrados Amordaçados Tirou ele do cativeiro, cara Não tem preço, cara Isso não tem preço O Chubão O Chubão é bom de lado Ele que ganhou onde estava Foi em apoio aos policiais Eu lembro com a cidade São Bernardo São Bernardo Vai dar um ganho Ó, o cara vai dar um gatilho A hora que o cara der um gatilho Senta na dor dele E vai E vai batendo forte ali Até o cara ceder, entendeu Ó, o cara ceder E acabou, velho Então é isso, galera Hoje eu vim treinar Hoje eu vim, né Tô treinando a tira esportiva E hoje vai ser o treino aí O Chubão e o Palombo O delegado Palombo Partiu O ventilador Pera aí, não Você vai de qual? Valendo Pera aí Pera aí Queijo Filma Era amarelo? O que que é? É amarelo Aí esquerda Então tá, pera aí São cinco tiros, hein Falou que o primeiro Falou que faz cinco horas Primeiro Errou, hein Chegou na cara Ó Ah, mas é o tempo Três Chegou aí Mais um Ué, deu seis tiros? Cinco Não, tem seis lá Tem um buraco lá na frente Nossa, eu não tô enxergando, velho Pera, Chubão Mas só pra tirar do quê? Do 380 do homem, é isso? É Quem que vai, Amarelo? Chubão Agora, Thiago Cinco anos você ia tirar com essa aqui, hein É, mandou bem, agrupou bem lá Tá bombeio, professor Toguro Vai, Toguro Tira o Edom, hein Galera, eu fui bem ali, ó Mas eu não tive tempo, delegado Tô toda vez aí, ó Tô toda vez aí, ó Gostosa essa arma, hein É minha, né Gostosa 380 Agora, chubou, privado Peraí, japonês Deixa a pista ficar quente Mas boa, né Toma aí pro japonês O oficial serviu também, hein Peraí O japonês tem quantos anos de polícia, japonês? Peraí, peraí, peraí 25 Caraca, não dá uma ideia Está quente, galera Está quente Só vai achar esse pé, não Acabei de chegar Depois do tiro, né A gente foi atirar aí Com o delegado Palumbo Chubão O oficial civil E tamo aqui na mansão, mano Pega a visão O que eu trouxe lá de São Paulo Trouxe dois computadores Pra edição E aí, pai, curtiu o PC? Mano, tô felizasso, mano Na real, tô muito feliz, mano Olha isso aqui que nave, mano Abriu em quanto tempo? Mano, dois segundos Eu cliquei Agora eu fui olhar pro lado Ali pra ela Voltei e já tava ligado, mano Certo, tá doido Isso é a mansão hype, pai Trabalhar Trouxe o cabo de rede ali, você viu? Trouxe Vamos testar Vamos, vamos E você, filho Tá bem? Curtiu a mansão? Nossa, sensacional, velho Que lugar lindo Vamos jogar a Miss Mansão hype Vai estar difícil, hein? Tá difícil Assim de estar aí Natália Camila Vamos ver agora Tá difícil, galera Miss Miss Mansão hype, velho Vamos ver Vamos ver Vamos ter os jurados E Camila aí Tá bem, filha? Tô bem Tô bem, tô muito feliz Estamos aí Chegamos agora de madrugada Growth supplement Trouxe pra gente Eu trouxe Na minha cota, né? Não tem nada Igual o da mansão maromba A gente ainda não tem nada Específico Mansão hype A única ajuda que a gente tá tendo É do energy Que a gente tem, né? No nosso energy drink Life Pega a visão, né? Os caras mandaram academia Tinha que acreditaram na ideia Não entendi Foi nada, mano Life strong Não entendi Foi nada, mano Entendi nada Amanhã eu gravo os conteúdos pra vocês Agora é só conhecerem Growth Trouxemos aí Passo de amendoim Trouxe Barra de proteína Que vai Na minha Cortinho E aí, filha? Amanhã Todo mundo de biquíni E a gente vai analisar A Miss Mansão hype Tá difícil, hein? Olha com quem você vai concorrer ali Eita As meninas estão cheias Olha lá Eu peguei o cheio Mas Amanhã vai ter Miss Mansão hype, hein? Mentira Como vai funcionar isso? Ah É desfile? Desfile É desfile Não sei se eu jogo no Mansão hype No meu canal Mansão hype, né, pai? Tá ligado O que você já colocou Na internet aí pra ver? Já está falando as coisas aqui Estou arrumando aqui Ah, já está tudo aí? Já está tudo aqui Os pendelos Já estou tão preparado aqui Já coloquei todos os programas Estamos prontos, pai Nossa Os caras atacou Trouxe os computadores Investimento Mano Foram 23 mil reais Parcelado A Binformática Fortaleceu no parcelamento aí Aí eles chegaram junto Com os computadores Da Mansão Maromba E como foi muito rápido Essa necessidade De ter computadores É, não deu pra fazer a parceria Mas aí Eu desembolsei do meu bolso Do nosso bolso Pra fazer acontecer Então, mano Nossa xijoteira Vamos ligar a xijoteira 5 horas da manhã Vamos ligar a xijoteira A chave dela não está ali Mas eu vou pegar Tem, mano Maquinário, velho Vai vir academia, brother Ó Guaramega Trouxe a geladeira Guaramega Então só coisa boa, mano Só novidade, velho Aí, ó Guaramega Patrocinador Doutor Guri Eu trouxe pra Mansão Hype Ainda não tenho Nada específico Por Mansão Hype A gente tem nosso energético Né Life Strong E, mano Acompanha que vai vir vídeo Pesado Da Mansão Hype Referência Referência, velho Referência, velho Trouxe também Uma parada de água Eu já vou instalar Hoje também Uma paradinha de água Aqui, ó E vamos ver no que dá E vamos ver no que dá